Música Não sei mais o que faço com essa situação Você saiu da minha vida, passou meu coração Fico por aí sofrendo, tipo pego e boteco bebendo Essa dor não passa, essa paixão não sara Só me lembrar de você outra vez, lá com eu encher a cara Ai, 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 tá doendo demais A sua volta, se você não voltar Não sei se vou aguentar, essa saudade me empata Ai, 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 ai Tá doendo demais, te esquecer não consigo O tempo não passa, a vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço com essa situação Você saiu da minha vida, bagunçou meu coração Fico por aí sofrendo, de boteco em boteco bebendo Essa dor não passa, essa paixão não fará É só me lembrar de você outra vez, lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais, a sua volta Não sei se vou aguentar, essa saudade me empata Ai, 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 ai Tá doendo demais, te esquecer não consigo O tempo não passa, a vida já não tem graça Sem você aqui comigo Sem você aqui comigo Ai, 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 ai Tá doendo demais, a sua volta Essa saudade me empata, essa saudade me empata Ai, 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 ai Tá doendo demais, te esquecer não consigo O tempo não passa, a vida já não tem graça Sem você aqui comigo Só te liguei, porque sou louco por você Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade, perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei São três horas da manhã, solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração, tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor, não desliga esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor, eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Eu sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Tô morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor, eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei, mas só telefonei Porque eu ainda te amo Obrigado Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a palha e me alucina Me fez o sou Esse ar superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De olhando faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De olhando faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a palha e me alucina Me fez o sou Esse ar superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De olhando faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De olhando faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Alô meu amor Já passou um dia Que a noite vem Estou sozinho Sem ninguém Caio na rotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto Em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio De desejo Do começo Ao fim Alô meu amor Estou na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas panoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Mas Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio De desejo Do começo Ao fim Alô meu amor Eu vou na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas panoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a fala e me alucina Me peito Sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas Esse seu jeito De ser assim Me desafia Sinto que essa boca Linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu Homem O meu mundo Tu e se atira em mim De amor Quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a fala e me alucina Me feitiçou Esse ar Superior É que eu adoro Eu adoro Mas Esse seu jeito De ser assim Me desafia Sinto que essa boca Linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu Homem O meu mundo De nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou Te olhando Faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou Te olhando Faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Vou atender aqui agora Isso aqui mais Fica comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos De ficar sem o seu amor Amor E pra sempre ser um ser Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Só Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Os nossos sonhos Enfim De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Obrigada Obrigada Me conta outra vez Aquela história do pneu Do carro E o telefone ficou sem sinal Que aquela sua amiga Passou mal Por isso o seu atraso Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato O sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato O sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Explica aí Explica aí Explica aí Explica aí O que eu mais temi O que eu mais temi Aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte do casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te perdoar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você me causou Que você me causou Que você me causou E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 E tô gritando o nome dela A picha vai caindo aos poucos Eu tô sem ela A cada copo de cerveja Eu vou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom A dor que você me causou 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 Beija, eu dou um tapa nessa mesa, e quase arrumo confusão, me perdoa que ação, o culpado é o coração. Me jogou na rua, me tratou feito lixo, e agora volta, batendo em minha porta, implorando em perdão. Me jogou na rua, sem lugar pra ficar, e agora me linda, toda, toda, tranquila, e pedindo pra volta. Quando morava comigo, tinha vida de rainha, cama e roupa lavada, sobrado com empregada. Me jogou na rua, me tratou feito lixo, e agora volta, batendo em minha porta, implorando em perdão. Me jogou na rua, sem lugar pra ficar, e agora me liga, toda, toda, tranquila, e pedindo pra volta. Com vocês, César Benotti e Fabiano! Quando morava comigo, tinha fama de rainha, cama e roupa lavada, sobrado com empregada. E agora me pagou na rua, me ajudou na rua, me tratou feito lixo, e agora volta, batendo em minha porta, implorando em perdão. Me jogou na rua, sem lugar pra citar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra voltar Me jogou na rua, me tratou feito um lixo E agora volta, batendo em minha porta E implorando o perdão Me jogou na rua, sem lugar pra citar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra voltar Tem o teu cora de saudade, eu volto mais de mim Leu Magalhães, obrigado irmão Alô meu amor Já passou o dia, e a noite vem Estou sozinho, sem ninguém Caio na rotina, sem ter você A vida é tão linda, mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido vazio Fechou o coração, batido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa E um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido vazio Fechou o coração, batido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa E um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa E um copo de cerveja No mesmo lugar Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando A garrafa secando O sofrimento O sofá começando Aí é quando dói Tenho doido demais Mas tô tentando superar Seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor E não encontro uma saída Entre copos e garrafa Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo As vezes quando bebo Dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o mar tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando Superar Seguir a minha vida Vou sofrer demais Do peso a esse amor E não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes quando bebo Dá vontade de ligar Mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina Te dá uma rasteira E você chora Olhando a três por quatro Na carteira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando A garrafa secando O sofrimento Só tá começando Aí é quando dói Dói, dói Aí é quando dói Aí é quando dói Aí é quando dói Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Preciso desse amor Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Me jogou na rua, me tratou feito um lixo E agora volta, batendo em minha porta, implorando o perdão Me jogou na rua, sem lugar pra ficar E agora me liga, toda, toda tranquila, me pedindo pra volta Quando morava comigo, tinha vida de rainha Cama e roupa lavada, sobrado com empregada Ganhava café na cama, amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco, e me trocou por outro Me jogou na rua, me tratou feito um lixo E agora volta, batendo em minha porta, implorando o perdão Me jogou na rua, sem lugar pra ficar E agora me liga, toda, toda tranquila, me pedindo pra volta Quando morava comigo, tinha fama de rainha Dama e roupa lavada, sobrado com empregada Ganhava café na cama, amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco, e me trocou por outro Me jogou na rua, me tratou feito um lixo E agora volta, batendo em minha porta, implorando o perdão Me jogou na rua, me jogou na rua Me jogou na rua, sem lugar pra ficar E agora me liga, toda, toda, tranquila, me pedindo pra volta Me jogou na rua, me tratou feito um lixo E agora volta, batendo em minha porta, implorando o perdão Me jogou na rua, me tratando em minha porta, implorando o perdão Me jogou na rua, sem lugar pra ficar E agora me liga, toda, toda, tranquila, me pedindo pra volta Tem que eu morro, é de saudade, eu não volto mais não, viu? Léo Magalhães! Obrigado, irmão!